E aí Tráfico internacional de drogas, bens transportados ilegalmente. Esses são alguns dos flagrantes presenciados pela equipe do Justiça para Todos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A atuação da Polícia Federal e da Receita Federal na fiscalização do aeroporto de Guarulhos repercute diretamente no trabalho de magistrados, gera milhares de processos judiciais e resulta na prisão de centenas de passageiros de outras nacionalidades. Uma realidade que preocupa. São pessoas que, em situação de grande vulnerabilidade social. E mais, no programa de hoje você também vai conhecer as conclusões do Fonef. O primeiro fórum nacional promovido pela AJUF para discutir novos parâmetros para a execução fiscal. No evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, recebeu uma homenagem especial. Tudo isso e muito mais, agora no Justiça para Todos, que está só começando. O que fazer para melhorar a atuação em processos de cobrança de valores devidos à fazenda pública? Esse foi o tema central do primeiro Fórum Nacional de Execução Fiscal, um evento inédito realizado pela AJUF. Boa parte dos processos em andamento no Brasil corresponde à execução fiscal, procedimento especial em que a fazenda pública, por meio da justiça, requer de contribuintes inadimplentes o crédito que lhe é devido, utilizando-se do Poder Judiciário, pois cabe à administração pública responsabilizar o devedor. 40% dos processos em tramitação nas varas federais do país são de execução fiscal. A preocupação com o tema é tão grande que a Associação dos Juízes Federais do Brasil realizou, de 13 a 15 de abril, o primeiro Fórum Nacional de Execução Fiscal, FONEF. A abertura do evento, na sede do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, contou com a participação de juízes federais de diversas regiões, do presidente do TRF Terceira Região, desembargador federal Fábio Prieto, e do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. A AJUF foi representada pelo juiz Eduardo André de Brito Fernandes, vice-presidente da AJUF da Segunda Região, e pela juíza Raquel Coelho, diretora de Relações Internacionais da Associação dos Juízes Federais. A função desse fórum é exatamente essa, tentar otimizar as soluções, o trabalho, tentar uniformizar os procedimentos, as boas práticas entre os colegas, que os colegas vêm praticando no Brasil, realizando pelo país todo, para cada vez melhorar mais esse serviço. O desembargador federal Fábio Prieto defendeu mudanças. O Brasil tem uma pujança econômica, social, política altamente significativa e não pode ficar com um modelo que não funciona. Nós precisamos abandonar esse modelo em que o juiz pratica atos administrativos. É preciso devolver esses atos administrativos aos poderes executivos no Brasil. Eles têm que fazer os atos administrativos. Coube a diretora de Relações Internacionais da AJUF, a homenagem da entidade, ao ministro Ricardo Lewandowski. A Direção-Geral da Magistratura Nacional, nas mãos e ações de V. Exª, revelou uma mudança de prumo para uma gestão voltada ao diálogo, entendimento, participação, sobretudo pela forma democrática e atenciosa para com todos os magistrados, entidades e instituições. Estou bastante emocionado. Emocionado por uma homenagem que eu não esperava, mas que é algo que deve ser atribuído não apenas à minha atividade, à frente do CNJ, à frente do Supremo Tribunal Federal, mas sim ao trabalho da minha equipe, ao modo com que tenho levado a minha vida e, sobretudo, uma vida associativa que eu muito prezo e acho que foi de grande valia para mim, para que eu pudesse ter essa interlocução franca e aberta que eu tenho com os magistrados atualmente. O presidente do Supremo Tribunal Federal defendeu também a simetria integral com o Ministério Público e destacou o anteprojeto do novo Estatuto da Magistratura, que será enviado ao Congresso Nacional em breve, já que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAM, de 1979, precisa ser modernizada. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou ainda que a realização do Fórum Nacional de Execuções Fiscais é de extrema importância. Eu acho que é um esforço muito importante. Nós temos hoje mais de 100 milhões de processos em tramitação no Brasil. Eu diria, não temos dados estatísticos completos, que cerca de um terço deles são execuções fiscais, federais, estaduais e municipais. De modo que nós precisamos dar conta disso. A Carta de São Paulo destaca seis pontos aqui resumidos. 1. A execução fiscal é o único mecanismo legal que o Estado tem para obter recursos financeiros necessários para a atuação dele, quando o imposto não é pago espontaneamente. 2. É preciso criar novas varas especializadas nas procuradorias da Fazenda Nacional, evitando que o ônus da busca de ativos penhoráveis não recaia apenas nas já sobrecarregadas varas federais. O Código de Processo Civil indica que é preciso privilegiar o recebimento rápido dos valores, mantendo sempre as garantias dos contribuintes. 4. O exercício das garantias e privilégios do crédito tributário durante a execução fiscal deve ser menos oneroso, como prevê os direitos fundamentais na atividade de expropriação de bens em prol do interesse público. 5. A administração tributária deve se empenhar para solucionar os débitos dos chamados grandes devedores, que concentram 60% dos valores inscritos na dívida ativa. Por fim, os juízes federais encerram a Carta de São Paulo com uma nota de repúdio ao possível desvirtuamento do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, CARF, órgão responsável pelo julgamento de recursos administrativos de autuação promovidos pela Receita Federal e cobra a investigação das irregularidades apontadas pela imprensa. Para a execução fiscal funcionar, ela tem que ser rápida, como qualquer justiça, tem que ser efetiva. Que todos que devem, tem que pagar e a cobrança tem que ser o mais rápido e mais efetiva possível para ser bem sucedido. Até para a gente ter uma solução igual para todos os devedores ou próxima disso. Então, por isso, essa busca da troca de informações entre os colegas para as boas práticas poderem ser implementadas em todo o território nacional. Esse é o nosso intento, o fórum se destina a isso. Nós estamos nos preparando para esse novo volume que a Justiça Federal vai receber com o fim da competência delegada. O volume já é grande, vai aumentar mais ainda, mas nós vamos estar preparados como sempre estivemos. No próximo bloco, um flagrante de apreensão de drogas mostra como é a rotina de fiscalização do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eu volto em instantes. Até já! O que é a rotina de drogas Apreensão de drogas no aeroporto de Guarulhos são diários. Não é à toa que Cumbica, como é conhecido, é o recordista mundial em apreensão de entorpecentes. Uma das razões é a eficiência dos policiais federais, especialmente treinados para essa fiscalização. O aeroporto internacional de Guarulhos André Franco Montoro, conhecido popularmente como aeroporto de Cumbica, é o recordista mundial em apreensão de entorpecentes. Apenas nos três primeiros meses deste ano, quase meia tonelada de drogas foi apreendida e 99 pessoas foram presas. O principal entorpecente que passa por Cumbica é a cocaína, que já consolidou seus caminhos pelo Brasil até chegar à Europa, à África e à Ásia. A droga não é produzida no Brasil. Ela vem de três países vizinhos, Colômbia, Peru e Bolívia. Entra e transita pelo território brasileiro por vias terrestres, aéreas ou fluviais, deixando o país por aeroportos em pequenas quantidades. Além da cocaína que deixa o país, o padrão das apreensões segue também outra vertente. Como explica o juiz federal titular da sexta vara do Fórum Federal de Guarulhos, Márcio Catapani. O padrão que cabe dentro de uma mala. Hoje, aquela ideia de droga engolida, da mula que engole as cápsulas para levar para o exterior, é muito menos utilizada pelos traficantes. Então, normalmente, está na bagagem a droga. Pelos terminais de embarque e desembarque do aeroporto de Cumbica, passam 30 milhões de passageiros por ano. Desses, 10 milhões embarcam ou desembarcam em voos internacionais. O delegado-chefe da Delegacia Especial da Polícia Federal do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Antônio Wagner Gonçalves de Castilho, lembra que a procura por Cumbica se justifica, dado o número elevado de voos para diversas rotas. Além de ser um hub internacional importantíssimo da América Latina, o primeiro, ele também é um aeroporto que tem muitas rotas de voos. Rotas são distintas de voos. Alguns aeroportos do Brasil têm rotas para países da Europa, do continente asiático e africano. Contudo, esse aeroporto, além das rotas, tem muitos voos diários para essa rota. Por isso que ele, felizmente, é um aeroporto muito procurado pelo cidadão de toda a América Latina que viaja, mas, infelizmente, também uma rota de tentativa de tráfego para o narcotraficante internacional. O aumento das apreensões de drogas em Cumbica tem explicação. O treinamento dos policiais federais é constante, principalmente com a implantação do projeto Intercorpis, que visa o intercâmbio de boas práticas entre as corporações policiais de diferentes países. O trabalho de inteligência é fundamental para traçar com o máximo de precisão os perfis, tanto das rotas do tráfico como dos chamados mulas, na maioria estrangeiros, geralmente pessoas pobres, que são contratadas por traficantes maiores em uma longa cadeia de intermediários que atuam no tráfico internacional de interpecentes. O monitoramento do aeroporto de Cumbica é feito por policiais federais à paisana, mais de 1.500 câmeras de vigilância, detectores de massa, por meio de raio-x, scanner de corpo e por cães farejadores. As rotas são conhecidas e os destinos principais são a África, Ásia, Leste Europeu, Espanha e Portugal. Policiais federais se misturam aos passageiros disfarçados ou com cães farejadores. E não é preciso muitas horas no sabão de embarque internacional para presenciar um flagrante. Na fila do check-in para um voo com destino a Chennai, na Índia, uma cadela acusa a presença de drogas na bagagem de uma passageira sul-africana. O raio-x detectou o que poderia ser entorpecente dentro de seis embalagens de shampoo e creme para cabelos. Ao abrirem os frascos, descobriram que só havia shampoo ou creme em camisinhas ligadas às tampas dos frascos. Todo o resto continha cocaína. Todos os flagrantes são encaminhados para o Fórum Federal de Guarulhos, mais de um por dia, podendo chegar a seis em um plantão movimentado, como explica o juiz federal Márcio Catapã. O número de processos criminais aqui, a incidência do tráfico, é o crime que nós mais temos em Guarulhos, pelo menos por conta do aeroporto, e faz com que a subseção tenha um perfil diferente das demais subseções, pelo menos do estado de São Paulo. A proporção de processos criminais, eu acredito que é muito maior aqui do que em outras subseções. O perfil dos passageiros que tentam viajar levando drogas para fora do país é bem diferente do perfil dos passageiros que ingressam com as drogas no Brasil. Eles geralmente carregam as drogas em bagagens, mas também é prática comum ingerir um entorpecente. A Polícia Federal do Aeroporto de Cumbica chegou a registrar a prisão recorde de 25 pessoas que haviam engolido trouxinhas de cocaína, isso em um mesmo voo. Dos presos por tráfico de drogas em Cumbica, aproximadamente 30% são nigerianos. Márcio Catapã aponta as diferenças, inclusive de situação socioeconômica, entre as mulas que levam a droga para o exterior, geralmente cocaína, e os que trazem entorpecente para cá, quase sempre drogas sintéticas. Dos que estão saindo com a droga, a maior parte é de estrangeiros. Algumas nacionalidades têm uma participação maior nesse total. Então, pessoas do oeste africano, nigerianos, guineenses, pessoal de Gana, leste europeu também, alguns albaneses, romenos, tchecos e assim por diante. E os que entram na maior parte brasileiros. A grande parte é de brasileiros, é uma quantidade um pouco menor, porque também é uma droga com maior valor a agregar jovens. Normalmente, o pessoal que entra é mais jovem, um perfil de até 30 anos, ou 30 e poucos, ou de estudante, ou de alguém esportista, às vezes, algo que realmente não é aquele padrão típico, o estereótipo que a gente tem de um traficante. A seguir, o aumento do número de apreensões de drogas e de outros flagrantes no aeroporto de Guarulhos repercute diretamente no trabalho da Justiça Federal. Talvez o endurecimento da entrada desses réus, dessas pessoas que você sabe que entram sem dinheiro, sem saber nem qual é o hotel onde vão ficar, eles têm anotado no papel, talvez isso adiantasse, mas aí vira um problema mais político do que jurídico. Não saia daí, nós voltamos já! Obrigado! 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 O aumento da fiscalização gera um volume grande de processos que envolvem não só a apreensão de drogas, mas também de produtos ilegais e cargas. E se é grande o controle, é grande também o número de prisões, principalmente de estrangeiros, uma situação que preocupa os magistrados federais. A situação dos estrangeiros réus ou condenados por tráfico de drogas, especialmente no aeroporto de Cumbica, já acendeu o farol amarelo das autoridades brasileiras, principalmente da Justiça Federal em Guarulhos. O Fórum de Guarulhos é movimentado, já que a cidade é a segunda maior do estado de São Paulo. As seis varas do Fórum do município estão sobrecarregadas, pois além dos inúmeros processos civis e criminais, ainda chegam, diariamente, casos de tráfico de entorpecentes do aeroporto de Cumbica. O juiz federal Jorge Alberto Araújo de Araújo está realizando um estudo sobre a situação dos condenados por tráfico de drogas, que foram presos em Cumbica. Entram no levantamento dados contabilizados desde 1999, quando o Fórum Federal de Guarulhos foi instalado. E apesar da análise dos dados não estar finalizada, já é possível perceber que a maioria dos presos é estrangeira. Parte significativa entrou no país com pedido de asilo político ou fugindo de epidemias, que são pessoas de baixa renda. A maior parte dessas mulas do tráfico, que representam a grande maioria dos réus julgados por tráfico, são pessoas que, em situação de grande vulnerabilidade social. Os presos estrangeiros começaram a ser hostilizados pelos brasileiros. E a solução encontrada pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo foi concentrá-los no presídio de Marcelo Pires da Silva, na cidade de Itaí. Os custos cresceram com o transporte e a escolta de presos, além do risco às pessoas que circulavam pelo Fórum Federal de Guarulhos. Um convênio entre o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, as secretarias da Casa Civil e da Administração Penitenciária permitiam a instalação definitiva de um sistema de audiência por teleconferência no Fórum de Guarulhos em 2006. Os processos correm rapidamente. Em poucos meses, estão encerrados. Mas mesmo com o número elevado de condenações e com as penas altas, a existência dos chamados mula não diminui. E o tráfico de drogas também não. Isso leva o juiz federal Jorge Alberto Araújo de Araújo a acreditar que não se trata de uma questão jurídica e policial, e sim política. Não vejo isso como um problema jurídico, porque a justiça não tem o que fazer. A justiça está condenando. Se formos pegar a estatística, nós julgamos, nós condenamos aqui centenas de réus de tráfico por ano. Talvez a gente discute aqui, a gente reúne de vez em quando com o Ministério Público, com a polícia, para tentar entender, tentar discernir o que fazer. Talvez o endurecimento da entrada desses réus, dessas pessoas que você sabe que entram sem dinheiro, sem saber nem qual é o hotel onde vão ficar, eles têm anotado num papel, talvez isso adiantasse. Mas aí vira um problema mais político do que jurídico. Os chefes do tráfico internacional de drogas sabem que as autoridades brasileiras estão atentas e já começam a usar como mulas cidadãos do leste europeu. Isso traz para a gente dificuldade aí também, até na formalização aqui, em razão de dificuldade de idioma, durante o interrogatório. que são aliciados exatamente da mesma maneira que os africanos. Alguém se aproxima e promete um pagamento de 5 mil euros por uma pessoa desempregada. Além das prisões por tráfico de drogas, o dia a dia do Fórum de Guarulhos também é movimentado, de processos envolvendo passageiros que tentam entrar no país com produtos proibidos, ou em quantidade ou valor, que extrapolam o que é permitido e isento de impostos. Para não ter dor de cabeça, o viajante deve observar algumas regras. Todas aquelas roupas, usos estritamente pessoal, seus perfumes, calçados, que ele usou no exterior, esse material é isento. Tudo que ele compra no exterior para usar no Brasil é material tributável. Conceito de bagagem, mas é tributável. E dentro desses bens tributáveis, vamos chamar assim, o passageiro tem dois limites. O limite financeiro dos 500 dólares e o limite de quantidade de bens. Bens abaixo de 10 dólares, 20 itens, e bens acima de 10 dólares, outros 20 itens. E os limites próprios de álcool e fumo. Agora, quando é medicamentos? No caso do medicamento especificamente, o passageiro pode trazer por bagagem quando ele tem, por exemplo, uma receita médica. Então, o medicamento para uso pessoal é sim conceito de bagagem e entra naqueles limites que eu já falei. Já na questão do alimento derivado animal, ou seja, peixe, carne, frango, queijo, presunto, qualquer outro bem derivado animal, a Vigiagro precisa do certificado sanitário emitido pelo país de origem. O trabalho da Receita Federal para evitar o descaminho ou o contrabando começa ainda dentro da aeronave, logo após o pouso, como explica Douglas Vilas Boas, chefe da equipe de vigilância aduaneira do aeroporto de Guarulhos. Faz o acompanhamento dessas bagagens desde o descarregamento lá da aeronave até o momento que ela vai para o carrossel, que é onde o passageiro retira a bagagem. Só que antes do passageiro retirar a bagagem, ela já foi submetida a um escaneamento prévio. Então nós fazemos uma inspeção indireta de todas essas bagagens e ali nós já temos uma convicção razoável do que seria um potencial alvo para a seleção na fiscalização lá dentro, na parte da bancada. O resultado das apreensões da Receita Federal também deságua no Fórum Federal de Guarulhos. E apesar do número de processos criminais ser maior por causa dos flagrantes por tráfico de drogas no aeroporto de Cumbica, os processos envolvendo cargas exigem muito dos juízes federais, dada a complexidade das diversas legislações. Além disso, os mandados de segurança para desembaraço de cargas e bagagens também se avolumam e muitas vezes, por conta do tipo de carga, não podem esperar. São dois perfis completamente diferentes, com uma regulamentação também bastante diferente e bastante complexa. Tem ali o regulamento aduaneiro, uma série de normas específicas da Receita Federal para esse tipo de situação que nós temos de conhecer minimamente, pelo menos, e tentar lidar com ele. O trabalho dos juízes federais do Fórum de Guarulhos vai muito além das prisões por tráfico de drogas e a apreensão de cargas no aeroporto de Cumbica. Guarulhos é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, com uma população que ultrapassa um milhão de habitantes. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa.jufi.org.br Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da Jufi ou no canal da Associação no endereço youtube.com barra TVA Jufi. Obrigada pela sua companhia. Jufi. 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 Obrigado.